Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Rione e Centro Urológico. Olá, bom dia. Obrigada pelo seu carinho e pela sua companhia. O programa está no ar e você é o nosso convidado para ficar conosco até o meio dia e vinte. E olha só, o nosso número de contato para você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas ou então mandar sugestões de pauta é 9223-8781. Pode mandar através de SMS ou pelo WhatsApp, tá certo? Então aproveite e anote aí, 9223-8781. E olha só, a Prefeitura de Araguaína esteve reformando e ampliando uma creche na cidade. Muito legal, porque agora mais crianças vão poder usufruir desses serviços. Dando continuidade às comemorações aos 57 anos da cidade de Araguaína, a Prefeitura Municipal entrega hoje a ampliação e a reconstrução da creche municipal Wilia Castelo Branco. Foi entregue às 9 horas desta terça-feira, dia 24, a reconstrução e ampliação do Centro Educacional Infantil Wilia Castelo Branco Martins. A reconstrução da creche Wilia Castelo Branco, para nós é uma grande satisfação, visto a necessidade que a comunidade aqui da Vila Santiago e da Vila Goiás tinha em relação ao atendimento na educação infantil. Quando nós assumimos em 2003, isso aqui era caótico, a creche estava num estado de muita insalubridade e vendo essa situação, a Prefeitura de Araguaína organizou um projeto para que nós, com o Recurso do Tesouro Municipal, reconstruíssemos essa creche. E hoje nós estamos tendo uma satisfação muito grande de poder entregar à comunidade um espaço agradável, um espaço pensado, que está dando qualidade de vida tanto aos professores, principalmente às nossas crianças. E tudo isso foi pensado na melhoria da qualidade do ensino e também na aprendizagem dos nossos alunos. A creche recebeu seis novas salas de aula, novos banheiros, um com acessibilidade e nova área de recriação e serviço, além da reconstrução do refeitório, cozinha, sala dos professores e diretoria. A satisfação da gestora da unidade é imensa, pois a reconstrução é esperada há muito tempo, e para outros gestores, a ampliação é de suma importância para o aprendizado das crianças. Na verdade, isso aqui é a realização de um grande sonho. Um sonho da equipe, um sonho da comunidade e um sonho das crianças, né? Porque a gente tinha um ambiente não adequado e agora a gente vê essa transformação imensa. Então é só alegria. Ela possibilita aos pais a ampliação de vagas, o cuidar também da prefeitura sobre as nossas crianças. É importante nós darmos essa segurança para que os pais também possam ter tempo de trabalho e ao mesmo tempo, ao ser cuidado, o aluno possa ter também a iniciação na sua educação. Você acredita que com a ampliação da creche o ensino fica mais válido? Com certeza. Os nossos pais de alunos não têm a prática didática, não têm a prática de ensino. Então dentro da escola é um ambiente propício para que esse aluno comece a aprender. Lógico, na escola é a internalização de saberes, educação em casa, valores, questão de moral. Isso o pai tem que ensinar, não o inverso. A escola vem como um complemento à questão da educação em casa. A escola, quando ela é reformada, ela amplia, ela dá mais ludicidade ao aluno, ela possibilita ao professor também ter mais recursos para ele ensinar com mais qualidade e sobretudo com mais gosto. Nós precisamos ter gosto de ensinar e o aluno gosto de aprender. A unidade que fica localizada, a rua S1, na Vila Santiago, passará a atender mais 150 crianças, passando de 100 para 250 alunos com idade de 1 ano e 9 meses a 4 anos, do berçário, maternal 1, maternal 2 e primeiro período. As crianças do berçário ao maternal 2 serão atingidas de forma integral. O investimento foi de 340 mil com recurso do Tesouro Municipal. Mais uma alegria, essa comunidade está sendo contemplada com essa creche William Castelo Branco, uma reconstrução, uma ampliação. Portanto, hoje a demanda aqui é muito grande. Anteriormente atendia 100 crianças e hoje vai atender 250 crianças. E isso, quem ganha com isso é a mãe que, ao se ausentar da sua residência, ao ir para o trabalho, ela terá o conforto de que o seu filho, a criança, estará em um colo seguro, com pedagogo, com professores, com responsabilidade e ampliação do espaço físico dessa creche que irá atender toda esta comunidade. A gente está seguindo uma sequência de reorganização de toda a estrutura do município. Então, aqui representa muito bem isso. Uma creche que não tinha conforto nenhum para as crianças, abrigava, eu recebia aproximadamente 100 crianças. A gente fez uma reconstrução total nela, ampliamos. E hoje a gente está abrindo uma creche totalmente nova que vai atender 250 crianças dessa comunidade, que é a Vila Santiago, Vila Goiás e das mediações. E com conforto, com carinho, com cuidado. É uma satisfação poder entregar mais essa aula para todos aqui da região. Quero parabenizar o prefeito de Araguaína por essa reforma e ampliação, até porque mais crianças vão poder ingressar nessa creche da Vila Santiago. Então, parabéns, mais 150 crianças poderão estar nessa creche. Muito bom mesmo. E para você que está em casa, olha só que a nossa dica sempre é muito mais que deliciosa, Restaurante Express. Restaurante Express. Comida caseira no buffet. E no Marmitec sempre três opções. Bife acebolado, filé de frango grelhado. Funciona de segunda a sábado, no almoço. E de segunda a sexta, também à noite, com espetos. Entrega eficiente e rápida. Ligue agora mesmo. 9260-4814. E olha aí o prato do dia. Aranha empanada, né? O churrasco, mas também sempre tem aquelas opções tradicionais, que é o bife acebolado ou filé de frango grelhado. Então, aproveite. O Marmitex é só 12 reais. Baratinho, hein? E a entrega mais rápida da cidade, não é? Olha só, gente. Doutor Ness, daqui a pouquinho estará aqui conosco. Ele está chegando, está a caminho. Se atrasou um pouquinho numa reunião, mas já está a caminho. E é claro que ainda estamos no mês de novembro, já no finalzinho, mas ainda estamos. E vale muito a pena dar uma reforçada sobre o tema câncer de próstata. Portanto, atenção, todos os telespectadores que estão aí do outro lado. Mesmo se seu esposo não está em casa, só você está assistindo. Aproveite, tire todas as dúvidas que você sabe que ele tem, através do nosso número de contato. 92-23-8781. Daqui a pouquinho, doutor Nelson vai estar aqui para falar sobre câncer de próstata. E os homens precisam ficar atentos. Ainda existem homens que não vão ao consultório, não se examinam, não se consultam. E aí, quando descobrem um câncer como esse, já está em estágio avançado. E, obviamente, que isso compromete o tratamento, compromete, inclusive, a vida deste homem. Então, nós precisamos reduzir tudo isso. O mês passado falamos muito do câncer de mama. E agora é a hora de falar sobre esta atenção que os homens têm que ter. O Centro Urológico, nosso parceiro, na cidade de Araguaína, está aí de portas abertas todos os dias, ali na 1º de janeiro, para esclarecer quaisquer dúvidas. Sem contar que o homem, neste mês, lá no Centro Urológico, tem vantagens que pesam no bolso, através aí das consultas, dos exames, enfim. Então, vale muito a pena. A hora é agora, não deixe para amanhã. Deixe esse paradigma e esse preconceito de lado, para fazer esse exame que as pessoas tanto brincam. Mas o fato é que com a vida não se brinca, tá certo? Deixe isso de lado e vá se orientar lá no Centro Urológico. Daqui a pouquinho, o doutor Nelson estará chegando, vai falar para a gente com muito mais propriedade sobre esta questão do câncer de próstata. E olha só, você que está em casa, o espetáculo está chegando, hein? O Estúdio Encena preparou um espetáculo maravilhoso para este dia 4 de dezembro. O Estúdio de Dança Encena apresenta o espetáculo Recordar. Revivendo a história da dança. Dia 4 de dezembro, no Tater Sal, às 19h. Garanta o seu lugar. 3421-3605 ou 9223-4993. Um abraço para a Dina e para todas as meninas lá do Estúdio Encena, né? Que está preparando com o maior carinho esse espetáculo Recordar, né? Contando a história da dança. E é claro, quem gosta de arte, quem gosta de cultura, vai estar presente. Reserve já o seu lugar. Não perca tempo. Eu já reservei o meu, tá certo? Não podemos deixar passar esses momentos na cidade de Araguaína. Momentos em que a gente pode ter uma atração diferente. Porque senão a gente só reclama que não tem nada diferente na cidade. Mas e aí? A gente prestigia? A pergunta é essa. A gente prestigia os eventos culturais que tem na nossa cidade? Então, como é que a gente quer que tenha cada vez mais e melhores? Então, a gente tem que prestigiar. Está lá, dá a nossa opinião. Se foi bom. Se poderia ter sido melhor. Tá certo? Então, abração para a Dina. Parabéns por essa iniciativa. Esperamos que o Tatersal esteja lotado. Mas para você não ficar sem, já sabe, hein? Tem que correr e garantir o seu lugar. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. Não saia daí. A gente volta já. Cuidar da saúde também é coisa de um homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previlha-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha. Marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. De hoje na obra, a Prefeitura faz e você vê. Quinze escolas e creches foram ampliadas e reformadas. Duas foram reconstruídas. Onze unidades estão em construção. Vila Azul, Monte Sinai, Nova Araguaína, Novo Horizonte, Lago Azul, Araguaína Sul, Assentamento Manuel Alves, Pilões e Paraíso. Duas escolas de tempo integral. Uma delas já está quase pronta. Já são mais de 6 mil novas vagas no ensino infantil e fundamental. E tem mais. Construção de três ginásios esportivos e cobertura de quadras. Prefeitura de Araguaína. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades. Ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, portopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina. Rua José de Brito Soares, Setor Ayanguera. Telefone 3415 2000. Sun! Sun! Criança que faz física, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and Frog! Birds and Frog! Tem aulas divertidas e com materiais lúdicos. Traga seu filho para Fiske. Oh, Frog! Não! A Fringe! E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800 7733475. Fiske, Fiske. Inglês e espanhol é Fiske. Fiske. Aqui seu filho fala bem. A católica Dom Orione busca o constante aperfeiçoamento para oferecer o que há de melhor em formação superior. Por isso, estamos sempre buscando melhorias estruturais, curriculares. Eu vi o prédio e pensei, nossa, se ele tivesse rampa, esse ia ser perfeito. Aí ele tem. Quando eu sair da faculdade, eu espero voltar e rever todo mundo de novo, porque nesse pouco tempo que eu senti aqui, eu já estou gostando, então... Eu vou voltar. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira. Médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previra-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta ao vivo. Obrigada pelo carinho e pela companhia. Fique conosco até o meio dia e vinte. Doutor Nelson acaba de chegar nos estúdios aqui da Rede Bandeirantes da cidade de Araguaína, canal 54. E olha só, daqui a pouquinho ele já vai falar pra vocês todos os detalhes sobre câncer de próstata. Vale muito a pena frisar e refrisar todos os exames e tudo que é importante e que os homens acabem com esse paradigma e comecem a se cuidar melhor, tá certo? Um câncer diagnosticado com antecedência tem muito mais chances de cura. Portanto, preparem as perguntas. Daqui a pouquinho o doutor Nelson já vai poder respondê-las. Pode mandar no nosso número 9223-8781. 9223-8781. Que tá aí no seu vídeo. Você pode mandar através de SMS ou pelo WhatsApp, tá certo? Quero pedir pra produção aqui, providenciar o microfone do doutor Nelson, que ele já está aqui no estúdio e aí ele já pode sentar com a gente. Mas antes, quero dar uma dica super bacana pra todas vocês que estão em casa. Todas, todos vocês, né? Mulheres, homens, crianças, enfim. Pessoas da melhor idade. Que massagem é um espetáculo, viu gente? E tem todo tipo de massagem. Drenagem, né? Drenagem linfática. Massagem aí, drenagem ingestante. Massagem relaxante, tanto em homens como mulheres, né? As massagens pré e pós-operatória. Reflexologia, aquela que apertam os pontos nos pés, que refletem em todo o nosso corpo, tá certo? Shiatsu. Tem também doim, né? Que é aquela específica pra quem tá com dores. Tem chantala nos bebês. Enfim, muitas massagens além da drenagem e do lifting facial. Então, aproveite você, entre em contato agora mesmo no 9207-0244. 9207-0244. Reserve um horário na agenda da Marinês, pra que você possa conhecer os serviços dela, tá certo? Eu garanto. E assino embaixo. É muito bom, viu? Olha só, gente. E por falar em muito bom, muito bom mesmo é ter informações, principalmente quando se trata de saúde. A gente sempre fala que viver bem é um leque imenso, né? Pra muitas pessoas viver bem é ter dinheiro, pra outras é ter um amor, pra outras é família, enfim, pra outras é ter saúde. Mas a gente sabe que a base que sustenta tudo isso, ou ter um bom emprego, enfim, né? Uma boa carreira. Mas a base é a saúde. Porque sem a saúde você não tem condições de curtir a sua família. Sem a saúde você não tem condições de trabalhar e adquirir aí as finanças necessárias. Ou de angariar outros degraus aí na sua carreira, tá certo? Então, a saúde é a base de tudo. Portanto, nosso carro-chefe no viver bem sempre foi e sempre será a saúde. É claro que a gente fala de todos os outros assuntos, porque aqui a gente tem esta liberdade, graças a Deus. Quero dizer meu bom dia, que é o doutor Nelson. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Fabiana. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Doutor Nelson, a gente já antecipou com os telespectadores que vamos continuar falando sobre o câncer de próstata. Até por causa do mês, né? O mês novembro azul, que é o mês de alerta a todos os homens e todas as pessoas sobre o câncer de próstata. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais os tipos de câncer de próstata que existem? Fabiana, existem mais de um tipo. Existe o sarcoma da próstata, que é menos comum. E existe o adenocarcinoma da próstata, que é o principal câncer de próstata, chamado adenocarcinoma. Adenocarcinoma é um tipo histológico, isso é uma histologia do tumor, é uma análise da patologia do tumor, do tipo de célula do tumor. Então, mais de 90% dos cânceres de próstata são feitos, são acontecidos através da transformação das glândulas, das células da glândula prostática, chamado adenocarcinoma da próstata. Tá certo. E qual dos dois é mais perigoso? Na verdade, o sarcoma é um câncer bem perigoso. Mas, graças a Deus, ele é um câncer menos comum, muito difícil de observar o sarcoma, a próstata. Mas, o adenocarcinoma é um câncer de mais fácil tratabilidade. Ele responde melhor aos tratamentos que você pode instituir ao paciente, ele responde melhor. Então, o sarcoma é um câncer pior. Tá certo. Doutor Nelson, hormônio feminino pode ser usado para tratar o câncer de próstata? O hormônio feminino, diretamente não, Fabiana. O que a gente faz, um dos modelos do tratamento do câncer de próstata é você suprimir o paciente do hormônio masculino, que é a testosterona. É um dos modelos de tratamento chamado hormonioterapia. Você diminui a quantidade de testosterona circulante no sangue, que é o hormônio masculino, que é a testosterona. O hormônio feminino é o estrogênio. Então, você diminuindo a testosterona no homem, você controla o câncer de próstata. Você pode fazer isso através de dois métodos. Ou o método cirúrgico, chamado orquectomia, que é uma raspagem no interior dos testículos no homem, tirando as células que produzem a testosterona. Ou você pode fazer isso através de medicações. Existem remédios que você dá ou comprimidos via oral ou injetável subcutânea, que diminui o nível da testosterona circulante. Ok, obrigada, doutor Nelson. Olha só, eu quero mandar um alô especial para toda a galera lá na Magrela Estética. Um beijão para a Ivonete, para todas as meninas em nome da Ivonete, tá certo? Na segunda-feira eu falei nome por nome, acho que foi uns 10 nomes aqui, né, Ivo? Então, desta vez, para não esquecer, não correr o risco, um beijo então para todas vocês ligadinhas aí na Magrela Estética. E olha só, gente, Magrela Estética é tudo de bom, viu? Quando eu consigo ter um tempinho, elas conseguem dar uma ajeitadinha no meu look aqui, pelo menos no cabelo, nas unhas, mas tem tanta coisa boa lá, viu? Limpeza de pele, enfim, alongamento, melhor alongamento da cidade de Araguaína, viu? Portanto, vale a pena. Um beijão para as meninas lá, obrigada por estarem aí ligadinhas conosco, tá certo? Então, nós vamos rapidinho para o intervalo, não saia daí, a gente volta já. Cuidar da saúde também é coisa de um homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Centro Urológico. O Centro Urológico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades. Ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D perfeita para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Ayanguera, telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana, carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723 Setor Ayanguera, na Clínica Fêmina, 3413-1677. Cuidar da saúde também é coisa de um homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previde-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico, procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico, Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, tá certo? Estamos aqui com o doutor Nelson falando sobre câncer de próstata. Daqui a pouquinho ele dá mais detalhes sobre esta patologia, esta doença, que precisa de muitas informações. Principalmente sobre a questão, não existe prevenção, ele já disse, mas só o fato dos homens ficarem atentos e fazer o exame. Pelo menos na altura da vida correta, já é uma forma de, pelo menos se houver algum problema, detectar um pouco antes. E é claro que tem mais sucesso no tratamento. Então daqui a pouquinho o doutor Nelson vai falar um pouco mais. Mas claro que hoje não podíamos deixar passar em branco, porque é o dia mundial, o dia internacional de combate à violência contra as mulheres. Dia 25 de novembro, o dia internacional de luta contra a violência sobre a mulher, instituído em 1999 pela Organizações das Nações Unidas. A data foi escolhida para homenagear as irmãs Mirabal, Patrícia, Minerva e Maria Tereza, assassinadas pela ditadura de Leonidas Trujillo, da República Dominicana. Em 25 de novembro de 1991, teve início a campanha mundial pelos direitos humanos das mulheres, sobre a coordenação do Centro de Liderança Global da Mulher, que propôs 16 dias de ativismo contra a violência sobre as mulheres. O ato de violência conjugal tem um forte poder na vida das mulheres, tanto na saúde física, quanto na saúde mental. Os atos ou ameaças de violência infundem medo e insegurança devido à força e o poder masculino. É uma coisa muito grave, né, na verdade. É uma coisa inexplicável. Porque é um ser assim tão frágil, na verdade, quando quer ser, né, e vai depender também da mulher, eu acredito. E tem mulher de várias formas também, né, se envolver por esse lado. Existe o dia 25 de novembro, que é o dia de luta contra a violência doméstica. Você é a favor desse dia? Contra a violência doméstica? Sim, com certeza. Errado, né? Foi terrível, né? Não acho certo, não. Existe o dia 25 de novembro, que é o dia de luta contra a violência. Você é a favor desse dia? Sou. Contra a violência doméstica, né? Sou. Sou a favor. Falta de respeito, né? Tem que considerar mais as mulheres. Existe o dia 25 de novembro, que é o dia de luta contra a violência. Você é a favor desse dia? Sou. Tem que ser comemorado esse dia, né, pra ver se tem mais conscientização do povo, né, principalmente dos homens. E se a mulher não começar a se impor e dizer que ela tá sendo violentada, vai continuar sempre violência. A mulher tem que perder o medo de achar que a culpa é dela e começar a processar quem faz a violência contra ela. Existe o dia 25 de novembro, que é o dia de luta contra a agressão da mulher. Você é a favor desse dia? Sou, mas também não tem só agressão contra a mulher. Tem agressão infantil, tem todos os tipos de agressão. Não tem que só valer usar essa. Tem que fazer um dia pra ser contra todo tipo de violência. No meu pensar, é errado. Não pode acontecer. Por quê? Não pode agredir ninguém, né? As mulheres não têm direito de estar sofrendo. A violência doméstica nas suas manifestações físicas, sexual e psicológica é um problema de saúde pública, relevante pela magnitude do número de vítimas, bem como pela enorme quantidade de recursos despendidos. As mulheres agredidas tendem a ser menos produtivas, faltam mais, apresentam dificuldades de concentração e desenvolvem uma baixa autoestima. Estão também mais propensas à depressão e ao estresse. O combate à violência contra a mulher exige ações integradas em diversos níveis, áreas e instâncias. Como problema público, exige as políticas públicas, decididas e devidamente apoiadas. A violência contra a mulher é um problema complexo que não se resolverá de forma simplística. Encontrar soluções representa um enorme desafio para todos os segmentos da sociedade. É um problema de todos e de nenhuma raça em particular. Também o problema da violência contra a mulher é um problema de todos e não apenas das mulheres. A violência contra a mulher é também um problema de saúde pública. O reconhecimento deste fato implica a qualificação e formação dos profissionais de saúde para enfrentar este problema. As mulheres têm de continuar a trabalhar para conquistarem espaços de cidadania, fazendo valer os seus direitos e ter uma maior participação nas políticas públicas. É para chamar a atenção das mulheres, para que elas venham até a delegacia denunciar e não tenham medo. Como o dia 8 de março também é o Dia Internacional da Mulher, dia 25 é de luta. Então, para que as mulheres saibam que elas podem vir denunciar, que elas têm um aparato muito grande na delegacia da mulher. Então, ela deve vir, não deve apanhar mais de homem, não. Não deve sofrer mais, não. Ela deve vir nos procurar, porque nós mulheres temos o nosso espaço, que é muito grande pela nossa lei hoje. Então, essa lei veio nos favorecer muito, a lei Maria da Penha, que tantas mulheres já sofreram, espancadas, estupradas, mortas, ficaram aleijadas, não é? Como a lei Maria da Penha, por isso que existe ela. Então, eu acredito assim, que a importância dessa luta para a violência contra a mulher, é que se recorde e se lembre mais, para que se multiplique essa luta contra a violência. Para que elas nos procurem, nós estamos aqui no complexo da Polícia Civil, na Avenida Filadélfia. Então, mulheres, venham, não sofram mais, não. Nos procurem, vocês têm seus direitos, seus espaços. Venham nos procurar, que eu estarei esperando por vocês. Quero aproveitar a presença do Dr. Nelson aqui e fazer um comentário sobre essa matéria. Existem alguns exemplos de situações que a gente sabe que acontecem no cotidiano. Um deles, os homens bebem ou ingerem outras substâncias, né? E acabam aí, dando a desculpa de que estava, né? Sobre o efeito, sobre o efeito da tal substância e aí não sabe o que fez. Então, primeiro lugar. Eu sempre acho que o ser humano tem que ter responsabilidade pelos seus atos e não culpar o álcool ou as drogas, enfim, né? Ter condições de se conter. Se o próprio álcool ou as drogas contém a você, então que você se tranque no quarto, faça qualquer coisa. Mas não saia por aí batendo nas mulheres, enfim, na sua esposa, na sua companheira ou em quem quer que seja. Segundo lugar. Tem mulheres que são omissas, né? Que têm medo de denunciar. A gente até entende o medo, né? Vive apanhando. Imagine se denunciar, o quanto que não vai apanhar. Mas o fato é que se omitir, não vai resolver o problema. Então, tem que procurar uma forma de se proteger e denunciar. Outro exemplo é que tem mulheres que, ao invés de procurar um meio legal de resolver isso, acaba também atacando o outro. E aí os dois viram agressores. Né? Fica uma coisa horrorosa. Outra situação é que muitas vezes, às vezes até o casal, estão acostumados com essas brigas horríveis que envolvem mão, né? Ao invés de ser só bate-boca. Vão parar na delegacia. E quando não, doutor Nelson, estão juntos de novo. Não é verdade? Aí você fala, poxa, mas a mulher chamou a polícia, ou o homem chamou a polícia, sei lá quem, a vizinha. E agora sai da cadeia, ou sei lá do que, e estão juntos de novo. Então, quer dizer, como resolver um problema desse? Se não partir de alguém, ou pelo menos do lado que está sofrendo dentro dessas agressões, de pôr um ponto final definitivo. Porque uma vírgula, com certeza, vai acontecer tudo de novo. Você concorda, doutor Nelson? Com certeza. Nenhum tipo de violência contra ninguém. Contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. A gente sabe também, muitas das vezes, os idosos não são adequadamente tratados. Mas não tem cabimento. Você se une a uma pessoa porque você é uma pessoa, porque você quer viver com a pessoa. E, de repente, aquele amor acaba e vira uma agressão física, moral, realmente tem limites. É lógico que todo casal tem desavença, tem desentendimentos. Todo mundo tem direito de discordar e até rolar discussões. Existe um limite aceitável. Agora, quando a coisa parte para uma agressão física, realmente, talvez tem que repensar a relação. E a mulher que aceite, em voltar para receber novo tratamento desigual desse, realmente é porque ela não tem autoestima. Então, parte também da questão de ter autoestima. Não permitir que sofra nenhum tipo de agressão. Parte dela. Exatamente, né, doutor Nelson. Olha só, doutor Nelson, eu estou com o telespectador perguntando se aqui em Araguaína desmancha vasectomia. Acredito que seja reverter a vasectomia, né? E até o telespectador está perguntando valor. Eu acho que valor realmente fica uma coisa muito mais... É mais fácil a pessoa ir até a clínica ou ligar, né, doutor Nelson? É, realmente valor até porque eu não sei valores. Valor depende de hospital e de outras coisas mais que eu não tenho como saber. Mas a cirurgia de reversão da vasectomia chama-se vasovasostomia. É uma reversão, não é tão simples como realizar a vasectomia. Requer uma microcirurgia. É possível sim, só que é uma cirurgia trabalhosa. Necessita uma anestesia geral, uma cirurgia demorada, porque é uma microcirurgia. E também devo lembrar que a eficácia dela não é 100%. E pior, a eficácia diminui. Você não consegue reverter quanto mais tempo você fez a sua vasectomia. Até 5 anos de ter feito uma vasectomia, a chance de reversão é grande. Mas conforme vai passando os anos, mesmo que você consiga êxito na cirurgia, às vezes os espermatozógenos não são mais produzidos pelo testículo. E você faz a reversão e mesmo assim não consegue a fecundação. Então devo lembrar que a vasectomia é uma cirurgia muito simples, com anestesia local, ótima para controle familiar para os casais, com indicação, com permissão pela lei. Só que a reversão, chamado vasovasectomia, já é uma cirurgia um pouquinho mais complexa. Tá ok? Obrigada, doutor Nelson. Olha só, o Roniel Tom, da Vila Ribeiro, está perguntando se caso for diagnosticado de câncer de próstata, se ele pode passar para os rins ou para o pênis. Não, não, Toniel. Realmente não tem uma relação entre câncer de próstata, câncer renal ou câncer peniano. São doenças diferentes, de histologia diferente, de maneira de acontecer diferente, de prognóstico diferente, de tratamento diferente. Então realmente não se contamina. O que pode acontecer é se você tiver um câncer na próstata e não tratar desse câncer e deixar a doença evoluir, ela pode dar metástase para outros órgãos, principalmente para pulmão, para ossos em primeiro lugar, pulmão e cérebro. E o rim pode sofrer com câncer de próstata, mas não por câncer que alcançou o rim, mas sim pelo fato de você urinar mal, obstruir a passagem da urina e isso dá repercussão renal, da chamada hidronefrose, da retenção de urina, e isso o rim vai sofrer devido a uma doença na sua próstata. Mas não existe uma ligação direta entre doença renal e próstata, ok? Ok, obrigada, doutor Nelson. Tem mais uma perguntinha aqui do meu telespectador diário, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai fazer essa pergunta para o doutor Nelson. Não sai daí, a gente volta já. Cuidar da saúde também é coisa de um homem. Aceita o desafio? Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua Primeiro de Janeiro, número 832, Centro. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz o mundo melhor. Colégio Santa Cruz. O nosso compromisso é educar para a vida. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, setecentos e vinte e três, setor Ayanguera. Na Clínica Fêmina. Trinta e quatro treze, dezesseis setenta e sete. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Núcleo Odonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Núcleo Odonto, Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone B33452500. A CIDADE NO BRASIL Fisque, além de falar, aprende a pensar em inglês. Burt and Frog. Burt and Frog. Em aulas divertidas e com materiais lúdicos, traga seu filho para Fisque. A frog. Não, a fring. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475. Fisque, Fisque, inglês é espanhol. Fisque, aqui seu filho fala bem. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aceita o desafio. Novembro Azul é no Centro Urológico. Cuide da sua saúde. Previna-se contra o câncer de próstata. Centro Urológico. Procedimentos em estudo urodinâmico, vasectomia, biópsia de próstata, troca de sonda e tratamento de HPV. Venha, marque sua consulta. Centro Urológico. Rua 1º de Janeiro, número 832, Centro. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho e pela companhia. E olha só, você ainda não conhece o Pilates? Então dê uma chegadinha até o estúdio Biopilates. O Pilates combate dores, estresse e melhora a saúde e o bem-estar. Atividade preferida das celebridades. Vá agora mesmo conhecer o estúdio Biopilates. Ah, e aproveite o preço de inauguração. Pacotes de aulas a partir de R$ 175,00. Abertos de segunda a sexta, das seis da manhã às nove da noite. Rua 13 de Maio, 326, no Centro, em frente ao Coqueiros Restaurante. Telefone 9229-6199. Botigia aqui arrumando meu cabelo, que tal? Um beijo aí pra toda a galera do Pilates, lá no estúdio Biopilates. Não perca tempo, viu gente? Pratique uma atividade física. Olha só, doutor Nelson, tem aqui uma perguntinha do nosso telespectador diário. Gostei do pseudônimo, né? Telespectador diário. Ele pergunta se a pomada Tarfic cura HPV? Ou qual seria o tratamento ideal pro HPV e se tem cura? Bom, o visitante diário, né? Telespectador. Telespectador diário. Uma boa pergunta. Mas não, essa pomadinha é geralmente relacionada a doenças alérgicas, eczemas de pele, dermatites crônicas, tá? O HPV é uma doença infecciosa, causada por uma família de vírus. Não um tipo só, mas várias famílias de vírus. E pro HPV você tem o tratamento, você pode fazer eletrocoagulação, queimar as lesões locais com mistura elétrica, ou até com frio, né? Também queima as lesões. Existem pomadas abaixo de ácido, que você usa diariamente, ou a cada três dias na sua residência. Existe tratamento local, então o HPV é uma doença infecciosa que requer uma cura, um acompanhamento de pelo menos dois anos, fazendo exames locais na região genital, tanto no homem quanto na mulher, pra conseguir uma cura adequada. E é feita com, geralmente com medicações abrasivas, que queimam a célula, que matam a célula onde o vírus está ocupando. Tá ok? Obrigada, doutor Nelson. E olha só, a DPU Action tem serviços super bacanas. A DPU Action, especialista em depilação, com profissionais devidamente treinadas pela franquia, possui cera própria de seu apiário, cuidando melhor da sua pele. Possui também a fotodepilação, pra homens e mulheres, que estimula o colágeno e ajuda a combater a foliculite, e proporciona uma depilação prolongada por 40 dias ou mais. O design de sobrancelhas é perfeito pra realçar a sua beleza. Todos esses serviços você encontra com o melhor atendimento aqui na DPU Action. Aberta de segunda a sábado, das 9 às 18, e aos sábados, especialmente até as 18 e 30. Telefone 3415-1149. Doutor Nelson, olha só, nós já falamos aqui sobre a questão do PSA, que é um exame importante, porém ele não substitui o exame de toque retal. Então os homens precisam entender isso, tá certo? Doutor Nelson vem frisando muito isso. E a gente queria saber, assim, depois de diagnosticado o câncer de próstata, né, quais são os efeitos colaterais desses tratamentos de câncer de próstata? O homem não vai mais poder ser pai, enfim, quais são esses efeitos? É, os principais dois efeitos colaterais que podem ocorrer, dependendo do tratamento que você fizer, seria a alteração da sua sexualidade, da potência, realmente isso pode afetar qualquer tratamento cirúrgico, hormônio, radioterapia, que você aplique numa próstata que esteja um câncer, você vai ter algum grau de perda da sua libido, do seu desejo sexual, mas que é recuperável com o tratamento, tá? Outra coisa que pode acontecer, dependendo do modelo de tratamento, perder um pouco de urina, ter um grau de incontinência, que também tem tratamento para recuperar isso, tá bom? E são os dois principais efeitos que a gente observa nos tratamentos de um câncer de próstata. Agora, se você faz sempre, faz a tua rotina todo ano, e pega uma doença inicial, um câncer em fase inicial, você fazendo a cirurgia chamada radical de próstata, ou seja, retirando totalmente a próstata, você consegue a cura do câncer e você consegue, tem grande chance, não em 100% dos pacientes, mas em grande maioria dos pacientes, preservam a função sexual sem afetar nada da sexualidade dele. Mas a chance de afetar realmente existe, ok? Ok, doutor Nelson, para a gente fechar com chave de ouro, então, o programa, eu gostaria que o doutor revesse, refalasse, ou seja, frisasse, a questão da idade que o homem precisa fazer os exames, para poder ter um acompanhamento, e não deixar que o câncer chegue e pegue ele de surpresa, e depois já esteja no estágio avançado, e também a importância, tanto do PSA, quanto do exame de toque retal. Com certeza, estamos acabando o mês de novembro, a campanha em novembro azul está acabando, mas devo lembrar que o ano inteiro nós devemos acompanhar os pacientes que precisam, pelo menos uma vez por ano, o check-upzinho da próstata. Lembrando a vocês que PSA sozinho não é diagnóstico de câncer, nem afasta. É importante fazer o toque retal, e também o PSA, o toque é rápido, é indoloro, a gente brinca muito sobre isso, mas é o exame mais importante para você fazer um diagnóstico pelo toque, sabendo se tem aquela próstata, um nódulo, se não tem. E o PSA, que nos ajuda a raciocinar. As idades limite são, em torno de 45 anos, para quem tem algum familiar com câncer de próstata, e 50 anos para todos os homens, com sintomas, sem sintomas, com familiar ou não. Semana que vem nós estaremos aqui de novo, mas falando de outro tema, e peço até para vocês mandarem uma sugestão para a gente voltar a falar das outras doenças na área de urologia, já que a campanha Novembro Azul termina agora em novembro, ok? Ok, obrigada doutor Nelson. Para finalizar, vou responder aqui uma pergunta de um telespectador que não tem nada a ver com câncer de próstata, mas sim com a questão da violência. Ele está perguntando se o caso for ao contrário, a mulher que bater no homem. A Maria da Penha também pune a mulher? Então é assim, olha, a lei foi criada, e eu já presenciei casos na minha vida de repórter do homem representar a queixa, e a mulher sim ter que prestar esclarecimentos ou pagar uma fiança para poder se isentar daquela queixa. Então assim, vale a pena você, se você está sendo agredido, você ter provas ou ter testemunhas e poder representar contra. Gente, qualquer tipo de violência é um absurdo nos dias de hoje. As pessoas precisam se controlar, elas têm o dever de se controlar. Então, fica aí a nossa dica, tá certo? Obrigada, doutor Nelson, pela presença. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Fiquem todos com o Jornal 54. E a gente volta a se ver amanhã, às 11h30 da manhã. Amanhã, a doutora Angélica estará conosco, que hoje não pôde vir. Portanto, amanhã tem muitas dicas do universo feminino, da área ginecológica e obstétrica, além também de uma super gravação especial da doutora Nayana Brandão. Portanto, você é nosso convidado amanhã conosco, às 11h30. Até lá! Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione e Centro Urológico. Todos os olhos abertos, todos os ouvidos ligados, todos os corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos.